Hora de conversar com o Felipe Killing, nosso assunto de hoje é um projeto bastante controverso envolvendo imigrantes ilegais. Conta pra gente, Killing, o que estão propondo por aí? Bom dia pra você. Bom dia Megale, Carly, a todos que nos acompanham. Abrigar esses imigrantes numa barca que está ancorada na costa da Inglaterra. Essa barca está prevista para receber cerca de 500 imigrantes ilegais homens e é um projeto muito polêmico em que os opositores falam que é uma prisão no meio do mar que coloca esses imigrantes no mar e muitos deles fazem uma travessia muito perigosa, traumática. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais consegue ver aí uma imagem dessa barca e o governo britânico afirma que é preciso encontrar alternativas para abrigar essas pessoas. Atrás de mim tem um hotel que recebe imigrantes. O governo afirma, esse aqui atrás, não sei se dá pra ler, é essa corvinha aqui, é Lord Lister Hotel, que o governo afirma que gasta por dia o equivalente a 36 milhões de reais em hotéis como este para abrigar essas pessoas. Existe uma questão política muito grande aí, né? O Partido Conservador tem feito uma cruzada contra esses imigrantes ilegais, feito diversas propostas polêmicas, entre elas mandar imigrantes para a Ruanda. Essas pessoas que chegam aqui no Reino Unido vão para a Ruanda, de acordo com esse projeto que acabou não decolando, encontrou resistência na justiça, mas o governo afirma que precisa encontrar maneiras de acabar com essa travessia das pessoas que saem da França, cruzam o Canal da Mancha e desembarcam no Reino Unido. Não é a maior parte dos imigrantes ilegais que chegam por aqui. A maior parte chega por avião. Estão vindo no aeroporto, mas as imagens que acabam circulando nas redes sociais e até mesmo na TV são desses barcos, né? Ano passado foram cerca de 45 mil pessoas que chegaram por aqui por meio de botes infláveis, mas são imagens impactantes. Então o governo coloca aí como uma de suas prioridades, mas muita gente reclamando que não é assim que você deve receber esses imigrantes que fogem da guerra, da fome, colocando aí numa barca ancorada na costa inglesa e que há outras maneiras de você acolher essas pessoas, principalmente acelerar o processo de asilo, né? Tem gente que fica mais de ano esperando aí uma resposta do governo, não pode trabalhar e muita gente falando que ao invés de investir nessas acomodações que não são adequadas, deveria investir contratando mais gente e acelerando essa análise nos processos de asilo. O Killing, essa barca, a gente tá com imagens dela pra quem tá nos acompanhando pelo YouTube, ela foi construída com esse propósito? Eu pergunto porque o que eu tô vendo aí é uma prisão de segurança máxima flutuante. Se você colocar exatamente essa construção aí num terreno sólido e perguntar pra qualquer pessoa do que se trata, ela vai olhar e falar isso é uma prisão. Não tem como você confundir. Tem todas as características de um presídio. isso foi construído pra esse propósito? Não, essa barca, ela veio da Holanda, ela foi usada pra ter, acomodar alguns trabalhadores em portos e aí o governo britânico deu uma reformada nela, trouxe pra costa inglesa. Houve muitos problemas de segurança, né? Inclusive atrasou a chegada dela aqui porque muita gente dizia que se pegasse fogo lá, tivesse algum incêndio, iria matar as pessoas, aí o governo falou que precisou fazer alguns ajustes, mas de fato, você olha assim, parece que é um presídio no mar. O governo afirma que essas pessoas vão ter liberdade pra sair e caminhar, mas de fato é uma imagem que remete muito a um presídio. Muito bem. Deixa eu atualizar aqui a situação lá na Austrália. Jamaica e Brasil vão empatando por zero a zero. Temos nove minutos do segundo tempo. É jogo de ataque contra defesa. Ataque brasileiro contra defesa da Jamaica. O Brasil tá enfrentando um ferrolho ali impressionante das jamaicanas, tendo grande dificuldade, mas chegando. Chegando, eventualmente, a finalizar a grande área, a pequena área. A impressão que dá é que o Brasil vai conseguir marcar o gol a qualquer minuto, né? O risco é aquela coisa. O tempo vai passando, o gol não vai saindo. Aí chega uma hora que a tática vai embora e vem um chuveirinho. Aí é exatamente o que as jamaicanas querem. Por enquanto, jogo muito tenso em que a Jamaica vai se classificando, o Brasil precisa de um gol. Temos música, Carlinha? Temos, sim. Ah, esse é o começo do clipe, droga. Deixa eu pegar isso. Alicia Keys. É. Girl on Fire. É uma música, é a primeira música da playlist do Spotify de músicas selecionadas por jogadoras que atuam nessa Copa do Mundo Feminina de Futebol. São 120 músicas escolhidas por diversos jogadores de diversas seleções. A Bruninha, da seleção brasileira, participou dessa escolha. Então é isso. Se você quiser ter acesso a essa playlist, tá no Spotify. O nome da playlist é Equal, de igual, igualdade, The Players. E é isso aí. Essa aqui é a primeira. É a que abre. These Girls on Fire. É muito boa, né? É boa. A gente pode traduzir como essa garota tá com tudo. Aham. É. Não é que ela tá pegando fogo. Não é isso? Não. Tá com tudo. É isso. As nossas meninas estão com tudo, mas ainda não conseguiram abrir o placar. Estamos torcendo aqui. Killing, beijo pra você. Até amanhã. Valeu. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.